Essa é pra você que tá se preparando para o concurso do TJ do Ceará. Então, tem aqui o curso Batendo o Edital, Técnico Judiciário, Área Administrativa e Área Judiciária, onde você vai ter... o início aqui vai ser o módulo de Inteligência Emocional, onde você vai aprender a aprender. Então, nós temos também metas semanais, onde ele vai te mostrar como estudar e o que você deve estudar, pegando na sua mão e deixando claro a sua meta ali, que você tem o seu objetivo até você chegar na tua tão sonhada aprovação. Também, claro, toda a teoria aqui totalmente atualizada, com vários professores, os melhores professores do mercado, todos aqui esperando você para te ajudar nesse objetivo, que é a tua estabilidade. Então, já fica aqui, já clica nesse link aqui abaixo e garante a tua aprovação no Tribunal de Justiça do Ceará. Batendo o Edital é a melhor ferramenta possível para esse concurso.